Nova camisa 3 do Timão viraliza nas redes sociais e fiel reprova, Corinthians chega a um acordo por Fausto Vera e anúncio já começa a ser programado, Vitor Pereira tem desfalque importantíssimo de última hora e preocupa a torcida e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, Corinthians finalizou hoje pela manhã os últimos detalhes pro duelo diante do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais às 6 horas da tarde. Aliás, 6 horas CBF e de um domingo ainda? Mandaram mal, hein? De todo jeito, nessa curta preparação, o técnico Vitor Pereira, que volta a estar presente amanhã, deve ir com força máxima pra cima do Atlético, sem essa de poupar ninguém visando a Copa do Brasil. Deve ir com o time completo e até deve repetir a escalação no jogo seguinte. E bem, a expectativa, tanto da torcida quanto da imprensa, é de que o Balbuena faça sua reestreia amanhã. Pois é fiel, o paraguaio se diz aí fisicamente muito bem, Bidou ontem e sua titularidade, portanto, só dependeria de Vitor Pereira. Além dele, Fagner, Duqueiroz e Fábio Santos devem voltar ao time, vão reforçar a equipe e numa dessas, Piton e Rony voltam pro banco, enquanto Rafael Ramos, que está suspenso, nem pressa a viagem, deve ir. Por fim, acredita-se que Juliano até possa voltar ao time, mas jogando aí com esse trio de ataque, que não costuma marcar tanto, e ainda fora de casa contra o Galo, imagino eu que o português deva priorizar a defesa. E com isso, um provável time deve ter. É isso, fiel, sem inventar moda, bora com esse time que a vitória é garantida. Os caras acham que só porque tem Pedrinho vão intimidar nós? Hã, coitados. Serão mais um a testemunhar a dupla RGY. A data e o horário do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil já foram definidos. Quarta-feira, às nove e meia da noite. Porém, nos bastidores, há uma enorme confusão envolvendo a diretoria do Atlético Goianiense, que seria entre jogar no Castelo do Dragão ou no Serra Dourada. Na verdade, parece que isso já foi até confirmado. Mas, até então, o presidente do Dragão estava com tudo pronto para vender o mando de campo para o Serra Dourada, que tem aí capacidade para 50 mil pessoas. Também é um estádio bem mais moderno, né? Preparado para jogo grande, tem um gramado que é um tapete, mas, em contrapartida, acabaria tendo mais corintianos. Então, por mais que a renda fosse maior e destinada ao Atlético, meio que o Corinthians jogaria esses dois jogos em casa. Por isso, o presidente do Dragão resolveu mudar o mando de campo novamente e trouxe aí de volta para o Antônio Ascioli. Onde comporta apenas 12 mil pessoas. E, sendo bem sincero, é horrível para ver jogo em fiel. Seja da TV ou do estádio, é uma péssima experiência. De todo jeito, seja jogando no Serra ou no Castelo do Dragão, a obrigação do Corinthians é de, no mínimo, construir um resultado favorável para levar aí para Itaquera. Que seja até um empate, mas perder realmente não é jogo para a gente. Pronto, agora sim. A reunião entre Corinthians e o Argentino Júnior para definir os últimos detalhes por Fausto Vera aconteceu. E olha só, ela foi positiva. O Timão chegou a um acordo com os irmãos pela compra de 70% dos direitos econômicos de Vera. Pagando aí cerca de 4 milhões e meio de euros, de forma parcelada, claro. E mais bônus e metas que, se forem totalmente cumpridas, devem totalizar aí mais ou menos 6, 6 milhões e meio de euros. É muito dinheiro, realmente. Inclusive, vi que muitos corintianos se assustaram com o tamanho do negócio. Mas, imagino eu que seja só aquela boa e velha preocupação de início. Porque o Fausto, hoje, é tratado como um dos melhores volantes do país, se não o melhor. Tem passagens frequentes pela seleção de base. Só tem 22 anos, é jovem, né? E, pô, se o Duqueiroz, que não tem mídia, nem seleção no currículo, já chegou a receber proposta na casa dos 8 milhões, recusadas pelo Duílio, Imagina, então, o Hermano, né? Se fazer o mesmo que seja, no mínimo, o Corinthians já recupera o investimento. Então, Fausto Vera chega ao Parque São Jorge, ainda não temos muitos detalhes sobre o tempo de contrato, mas, julgando pelo valor e idade dele, provavelmente deve ser aí de uns 3 anos, até o fim de 2025, com o objetivo de compor elenco inicialmente. Mas, a ideia da contratação é basicamente pensando no futuro. Uma possível saída de Maicon, que não deve renovar, e também de Duqueiroz, que tem tudo pra deixar o alvinegro no ano que vem. Inclusive, fiel, o anúncio dele, imagina até que por causa do jogo de amanhã, deva ocorrer apenas na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Após isso, fica aí a nossa expectativa, pra ver se o clube vai conseguir inscrevê-lo na Copa do Brasil. Temos até terça pra isso, mas, de todo jeito, que venha e venha com saúde. Porque o moleque tem o gingado, é diferenciado, hein? Há poucos meses do aniversário de 112 anos, e também do lançamento da terceira camisa, que sempre acontece no mês de setembro, um vazamento na internet acabou chamando a atenção da torcida corintiana. Na manhã de hoje, este modelo de uniforme acabou vazando e viralizando nas redes sociais. O modelo, que traz referências ao Japão, desde a bandeira até suas escritas, seria, logicamente, pra homenagear o bi-mundial conquistado em 2012 na cidade de Yokohama, em Tóquio. E destaque pro símbolo totalmente alvinegro. Enfim, quando contatados pelo portal MurchMão sobre o assunto, a Nike afirmou que desenvolve vários modelos até chegar no modelo final. Ou seja, basicamente falou a mesma coisa que em todos os anos. Já algumas pessoas ligadas ao presidente do Willio, confirmam essa fala da Nike, dizendo que esse modelo está um pouco longe daquele que realmente será lançado. De certa forma, ela seguirá essa mesma base, com essas escritas em japonês ali passando pela camisa. Porém, vai ter algumas mudanças aí na posição delas, algumas escritas também serão mudadas, a manga e a gola também não serão as mesmas, acredito até que será bem parecido com esses dois modelos atuais, mas sem essa cor dourada, só que assim, de resto, é basicamente isso. Não será esse o modelo que será lançado, mas também não vai ser muito diferente dele. E aí, o que vocês acharam desse modelo em específico? Imagino que a maioria reprovou, como sempre. Realmente, esse protótipo está bem feio, mas eu ainda acho que dá para melhorar. Talvez se pintar essas letras aí de cinza, deixar algo mais parecido com marca d'água, do mesmo jeito que era aquele uniforme de 2012, talvez melhore um pouco. Por fim, vale ressaltar que, além desses três uniformes tradicionais, que o clube lança aí anualmente, a Nike também está preparando o lançamento de um quarto uniforme, que pela primeira vez, será feito pela própria torcida corintiana. Está vendo aí um concurso nas redes sociais, chamado Manto do Corinthians, perderam a chance até de colocar Manto do Timão, mas tudo bem. E as regras são bem simples, o escudo tem que ser padrão, e as cores devem ser em preto e branco. Fugiu disso, já era, certo? Notícia de última hora em Fel, de acordo com o portal Mertimão, o goleiro Cássio voltou a sentir dores lombares neste domingo. As dores, inclusive, foram as mesmas que o tiraram de campo no jogo contra o Ceará. Por conta disso, infelizmente, a tendência é que ele seja desfalque novamente para Vitor Pereira, e como a gente não tem mais o Ivan, que foi emprestado ao Zenit da Rússia, sobram apenas Matheus Donelli e Carlos Miguel como opções. Da última vez que isso aconteceu, Donelli é quem foi escolhido. Mais azarado que só, acabou pegando o Ceará numa noite de rara felicidade, e meio que se queimou ainda mais com a torcida. Muitos acreditam que se o Cássio estivesse presente naquela noite, muitos acreditam que se o Cássio estivesse presente naquela noite, aqueles gols não teriam saído. Enfim, de todo jeito, o sarrafo agora é muito maior. É contra o Galo, em Minas, disputa aí pela liderança, e na boa, seja o Carlos Miguel ou o Donelli no gol, a gente já está muito ferrado. Do lado da torcida, espera-se que o jovem de 23 anos faça sua estreia pelo clube. Porém, do outro, mais especificamente da comissão técnica, Donelli é quem deve colocar as luvas novamente, já que, apesar da fase não ser boa, o Donelli continua sendo mais seguro do que o Miguel. Já ouvi muita gente dizendo, pessoas que acompanham o treino do clube, que o Carlos Miguel só tem tamanho. Mas e aí, fiel, quem vocês escolheriam para esse jogo? Preferem ir de Donelli ou apostar tudo no Carlos? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais, e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto, e vai, Corinthians! Tchau, 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 tchau!